O que você acha de técnicos que brigam sobre modelos de aterramento, TT e TNS? Eu acho muito feio ficar brigando, até porque a gente já sabe que o TNS é o melhor de todos e pronto. Eu só apoio quem me apoia, o TNS e pronto. Mentira pessoal, não é isso não. Posso falar a verdade? É falta de uma enxada para capinar. Por que? O aterramento TNS é reconhecido pela norma NBR 5410? É. O aterramento TT é reconhecido também? É. O que acontece? Se for para conversar de maneira certinha, vamos ver os prós e contras, eu prefiro aterramento TNS. Mas você acha que eu vou ficar perdendo tempo brigando? Eu tenho muita coisa para fazer, mas muita coisa para fazer. Eu tenho que criar conteúdo para vocês, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar. Dá muito trabalho, vocês não tem noção quanto de trabalho que dá para fazer um vídeo. É muito trabalho, é muita dedicação. Aí eu vou ficar perdendo tempo, não adianta. O que eu preciso fazer? O que eu me concentro em fazer? Basicamente, o que eu me concentro em fazer é ensinar. Olha pessoal, o aterramento TNS é melhor por isso, por aquilo, por aquilo, aquele outro. Eu prefiro aterramento TNS. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de briga sem fundamento e sem juízo. Tem gente que eu até falei alguma coisa sobre isso na live passada. Para quem não sabe, toda quinta-feira eu estou fazendo live às 19h59, pelo menos agora, nesse período, não sei até quando que vai. Mas toda quinta-feira eu estou fazendo a live. E eu falei isso em uma das lives passadas. Tem gente que fala assim, só é eletricista quem faz TT, só é eletricista quem faz aterramento TNS. E fica nessas brigas, em vez de trabalhar, não, eu fico brigando na internet. Fico brigando, brigando. Se for para conversar de maneira técnica, olha, eu prefiro porque assim, 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 beleza. Mas muitas vezes os caras falam cada absurdo que é inacreditável. É, porque na verdade, eu conheci um amigo meu que ele fazia esse aterramento TNS e ele morreu. Ah, é, ele morreu? Um choque? O que aconteceu? Uma instalação errada? Não, não, ele foi atropelado. Não, mas o que tem a ver aterramento? Não, porque ele fazia aterramento TNS e isso aí é um perigo. Pois ele morreu. Não, mas ele morreu atropelando. Tem nada a ver com aterramento. Não, pois foi aterramento TNS. Foi TNS, morreu. É, muito perigoso. Aí o outro ouve pela metade. Aí fala, não, um amigo meu, tem um amigo que morreu com esse negócio de aterramento. Larga a mão de aterramento TNS. O TT é o melhor. E o outro vai e inverte a história. E que se cria os negócios assim absurdamente terrível. Então qual o meu conselho que eu dou pra todo mundo? Vai analisar. Não cai na história de, ah, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Tá, mas você prefere por quê? Ah, porque esse é melhor. Não, mas me explica tecnicamente por que que é melhor. Por que que é melhor? Ah, não, é, não, veja, ah, muito melhor. Não, explica. A pessoa tem que explicar tecnicamente por que é melhor. Se você tem dúvida, vai na playlist de aterramento aqui do canal. Você vai ver, eu tenho muito mais de 10 vídeos explicando sobre vários tipos de aterramento. E só especificamente sobre TNS, eu tenho esses 10 aí, são só sobre TNS. Tem alguns falando sobre TT também. Mas como eu não utilizo TT, porque eu não confio no aterramento TT, então eu tenho a tendência a não falar muito. Mas eu sou contra esse tipo de briga sem fundamento. Se o cara prefere TT, aquele abraço, aquele abraço não pode, né, não pode abraçar. Aí toca assim, ó, beleza. Se o cara gosta dos TNS, aí, ó, beleza. Tá tudo tranquilo. É todo mundo amigo. Não importa. É assim. Ah, o cara ficar brigando, isso aí não leva a nada. Isso aí não leva a nada. Vamos trabalhar que é melhor. Todo mundo ganha mais dinheiro. Para de ficar brigando. E fica todo mundo certo. Cada um cuida da sua vida. É assim que funciona. É por isso que Deus deu uma vida só para a gente. Para o gato, a fama do gato, não é que ele tem 7 vidas? Então, ele tem 7 vidas, deixa ele lá. Como a gente só tem uma vida, vamos cuidar da nossa vida. Deus foi esperto. Se ele desse 7 vidas para a gente, aí que o bicho ia pegar. Todo mundo ia cuidar da vida dos outros, porque ele tem 7. E não ia se preocupar com a dele. Então, você sabe que você só tem uma vida? Cuida da sua vida, que é melhor. Eu vou cuidar da minha. Cada um cuida da sua. E vai ser top demais. Seja TNS, seja TT. Vamos continuar junto, que nós somos amigos. Beleza? Acho que é mais ou menos isso. Beleza? Vamos lá.